Tá, tamo na casa dos outros, vamo Não chamar atenção não Oh meu Deus Tá quente aqui essa chaleira Tem umas mãos ali em cima, o que que é dali? Porco O visual do jogo é muito da hora É muito da hora Vamos por aqui Silêncio é por aqui, o que tem aqui? A panela? O que é isso aqui? Ué Equipe chapéus coletados no menu de pausa Chapéus Ah, dá pra trocar o chapéu do menininho, cara Olha lá Que legal, vamos colocar aqui chapéu pra gente ver se dá pra ver os outros direito Parece de bombeira esse aqui, ó Policial, gnomo Mentira, não dá pra ver nada De urso De planta É um molequinho mesmo Mas não dá pra ver o rosto direito Pegá, vamo Não dá pra ir por aqui Não dá Ué, tem um cara ali, é impressão minha Tem um homem, mas parece que é um gigante Eu não joguei o primeiro, então eu não sei o que relaciona ali com a história, né Bom, dá pra ir por aqui Ah, é uma escada O que tem aqui? É uma machada aqui, dá pra pegar? Opa Não é que nós pegamos mesmo? Vamos levar ele já, aproveitando, né Tem um facão ali também, dá pra pegar aquele facão Tem um menininho ali também Opa Abrimos Vixi Chega aí, meu Chega aí, amiguinho Nós é do bem, nós é do bem Tá te salvando Beleza? Toca aí, doido Eita, mano Sai correndo, mendigo Falando de mendigo, eu Por aqui? Tem alguma coisa aqui? Aqui não tem nada Ah, tá pendurado Vem pra lá, cadê o menino? Tá lá na escada ali, ó Cadê o meu boneco? Mano, ele subiu a escada, vamos ver Aqui, moleque O moleque foi embora, mano Aqui, doido Tem um bicho aí, velho Nossa, ele conseguiu abrir a porta e eu não Ah, não é gente não Tipo uns bonecos Ô, moleque Ó o braço aqui, ó Calma aí Calma aí, seu véi Louco Olha uma fatia de pão, velho É um moleque com os dedos ali Os dedos, ó Com os olhos ali Todos voados Subir aqui Consegui o molequinho lá, né? O mendigo lá, ó Ó o mendigo aí, ó Ah, mendigo Peraí, eu vou te pegar pelas pernas Ih, mano Desceu Peraí, mãe Eu vou te ajudar, doido Já entendi, já Tô indo Agora você quer me ajudar, né? Satanás Vamos ver Tá, é eu que vou pular primeiro Segurando as pernas aí Beleza O sapato velho, ó Tem alguém lá em cima Tem um barulho Pô, esqueci Tem que segurar o botão de ação, mano Ah, agora você tem que deixar eu subir primeiro, né? Lazarento Por que você não subiu? Empurrar isso aqui Ajudar? Ah, você ajuda, né? Enfim, você entendeu Que nós é do bem Beleza Esqueci de apertar o botão Já falei Tranquilo Ah, dá pra mexer aqui na gaveta Precisa ter que a gaveta cair Ó, tem um buraco aqui Por onde que é por aí? Ah, você vai ajudar de novo? Ah, agora eu vi a cooperativa Parada Embora Embora Ih, mano, velho O boneco também Não solta? Arrancou o braço do bicho, meu irmão Beleza Já precisa disso daqui Pra usar lá, né? Os bichos não querem de verdade? Só assim de mentira Os bonecos de pano esquisito Quase morro Ah, você que vai colocar aí Ah, tem uma chave ali em cima Tá Não, não Ah, moleque Oi Ih, mano, deu ruim Dá pra subir mais? Pensei que deu ruim Porque eu soltei o botão de agarrar Mas deu certo Beleza Chamamos a chave Vou colocar no burço Vou voltar É lá de baixo Esse aqui Nossa, vai morrer Nossa, eu soltei o botão Ah, aqui A chave aqui Como que usa? Como que usa, amiga? Eu não sei usar Ah, fechou Apertei o triângulo Ah, saímos de novo Eu te salvei, Lazarento Vambora Aqui é um banheiro? A gente consegue abrir aqui o banheiro? Ah, vai ajudar a abrir o banheiro Não Ah, agora abriu O que tem aqui no banheiro pra nós? Nada? Papel higiênico O que serve? Papel higiênico Olha uns passos aqui no chão Um passo aqui no chão E lá eu A gente tem que empurrar aqui Eu venho ajudar aqui A gente não tá indo mais não Mas eu acho que o pulo chega ali Ah, chegou Beleza Passamos Eita peixe Ele está vivo O que ele tá fazendo ali? O que ele tá fazendo, mano? Vamos agachadinho Vamos agachadinho Não é barulho não O mendigo Empurra, 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 empurra Puta, ele escutou Corre, corre, viado Corre, 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 Lazarento A porra Tá atirando, mano Nossa, se esconde Nossa, mano Esse senhor também é na cabeça Fica difícil pra mim se esconder Eita peixe Corre, 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 corre Tem que esperar mesmo Corre, 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 corre Vai, mendigo Corre Você vai entrar aqui Puta, não dá pra entrar Ele vem me ver Agacha, agacha, agacha Respira fundo Nossa, o cara tá logo Espingarda, viado E agora? Tá, ele tá passando A lanterna ali Ah, ele perdeu a gente de vista Boa E agora? Tá falando que pode ir? Se eu tiver mentindo O mendigo e ele matar a nós Tá ferrado, Lazarento Ah, ele foi pra lá, ó Bora, 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 bora Bora, 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 bora É o passarinho Lazarento Ah, tá escondido no mato Pera aí Ai, Deus Calma, calma Acho que a lanterna não pode pegar a gente Tá longe, tá longe Tá longe Beleza Acho que dá pra correr Não dá não? Vem, vem, vem Pegou em mim? Caraca Pegou o tiro em mim, cara Ah, que roubado Nossa, agora eu portei o botão errado Calma Calma Nossa, calma Calma Caramba, não era pra ter acertado o time em mim, cara Acertou tipo no buraco, tá ligado Deixa ele virar pra lá Lanterna Bora, bora Nossa, eu morri no final da demo Obrigado por jogar Comprei já na prévia Jogo muito bom, caras Bem possível que eu pegue esse jogo pra trazer pro canal pra vocês Espero que o feedback seja bem positivo Espero que vocês aí entendam o que eu tô fazendo E apoiem também Acabem se inscrevendo lá no canal secundário E também assistam os vídeos que eu publico lá Pra assim a gente conseguir as horas necessárias Pra conseguir monetizar o canal Porque ele não é monetizado Então ele depende muito de visualizações Pra assim ser monetizado A intenção era essa Eu não sabia o que eu fazia com ele Comecei a publicar vídeos de compilado nesse canal E justamente não tava dando certo Porque o YouTube mandou um e-mail pra mim Dizendo que esses vídeos compilados Que eu tava publicando no canal Eles não servem pra acabar sendo monetizado o canal Então eu tinha que parar Mudar ali o formato do canal E a minha ideia aqui foi isso Trazer ali gameplays Jogos diferenciados sem ser Dash Nesse canal secundário Pegar as gameplays das nossas lives Pegar as gameplays das nossas lives Tanto no YouTube, tanto na Twitch E publicar nesse canal Também trazer pra vocês vlogs Alguma coisa do tipo Dando algum tipo de comentário meu Especificamente nesse canal Já que meu canal principal Ficou completamente focado em Dash E é difícil a gente mudar o público Tô querendo nesse outro canal secundário Vocês que gostam do meu conteúdo E conseguir ir pra esse canal E a gente conseguir um público também Focado em outros jogos Que não seja Destiny Um jogo que eu acabei baixando aqui também No meu Playstation 5 Não sei se vocês vão conseguir ver aí de fundo Acho que vão conseguir ver sim Eu acabei baixando God of War Que é um jogo que foi aqui Transferido pra 4K e 60fps Aqui no Playstation 5 Outros gameplays que eu quero trazer também Destruction All-Star Que é um jogo exclusivo de Playstation 5 também E eu tô curtindo bastante Mas esse jogo aqui eu vou trazer também lives Então vai também estar no meu canal principal Temos aqui Ark Que meu filho joga também Minha esposa, minha filha Temos aqui o Cyberpunk E outros jogos Pra gente trazer pra vocês aqui O modo campanha O modo gameplay deles Beleza? E que vocês puderem também Coloquem aí nos comentários Qual o jogo que vocês gostariam de ver aqui Na sua gameplay Seu jogo aqui terminando ele Tem Homem-Aranha mais Morales Tem outros jogos aí Que eu tenho aqui disponível Pra trazer pra vocês As gameplays do modo campanha também Espero que vocês tenham entendido Obrigado pela companhia de vocês E o apoio de todos vocês Que quer que a gente aqui Alcança nosso espaço aqui no Youtube Muito obrigado pelo apoio de sempre Vou ficando por aqui Não se esqueça de avaliar o vídeo Com o seu joinha Ativar as notificações de vídeo E se inscrever Em ambos os canais Eu vou ficando por aqui Valeu, falows E fui Tchau 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 Tchau